fala galera beleza que o edu e seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal dessa vez eu trazer pra vocês uma partidinha aqui de hg eu tô no mzcraft catando os cogumelos aqui ainda tá na invencibilidade assim que a partida começar eu volto com vocês aqui fazer meus itens eu volto beleza aí falou aí galera voltei aqui já fiz meus itens e quando acaba a invencibilidade aqui eu vou pegar mais um pouquinho de cogumelo que a galera tava conversando antes aqui eu vi que vai ter bastante time e vamos torcer pra que esse cara não faça 2x1 mano que aí fica bem op desculpa tá falando em baixo porque a galera já tá dormindo aqui em casa e não posso fazer muito barulho vamos pro cara aqui vamos tentar puxar botando pro diego pvp 232 diogo pvp cadê você mano vem em mim vem em mim adeus diogo ele tá tretando com o cara vamos entrar no meio da treta e aí 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 travou não mano não por favor travou de uma esquerda de fps bruto aqui pra gente e aí 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 o cara tá muito lagado manhã a gente deu uma travada aqui também e aí e aí Se inscreva no canal Bosta velho, o cara não toma KB mano, como é que eu vou lutar com um cara desse? Mano, eu tô quase sem sopa, eu vou pra cima assim mesmo Sai de mim nada velho Boa Vamos ruxar pro outro cara aqui Já sai o Fist Que é melhor pra mim pegar o Fist e tentar tancar os time que tá vindo em mim Deixa o cara aí lá Vou ter que craftar um pouco aqui, só um pouco de sopa Porque senão o cara pode vir em mim aqui e eu vou tá sem sopa mano, aí vai ser complicado Voltei aqui galera, o cara tá vindo aqui pra cima de mim de novo O cara vem, tira uma rote comigo e recorre Tem uma travada aqui Vou matar, o cara tá correndo Ah mano, ele correu pra torre Deixei ele de mão Isso, vamos esperar o Fist aqui em segundos pro Fist Mano, o cara tá querendo me distrair pra pegar o Fist Vem, não acredito que eu não peguei nada de bônus de Fist Mas esse cara vai me distrair pra pegar o Fist Mas esse cara vai me focar muito Ele tá muito OP Eu vou sair daqui Vamos lá Vamos lá E aí Desculpa ter ficado meio calado aí galera Que eu fiquei meio tenso aqui Os caras tão catando ficha ali Não tem mais nada de bom pra mim Desculpa ter ficado meio calado Tentado a bastante crítico Ele matei GF moleque Moleque que GF mano a gente matou o cara Ele tá semi-fudinho aqui Pronto Olha o cara aqui mano O cara chegando no mó Mó de onção Cai aqui mano Cai aqui comigo Ele não vai querer cair aqui Cadê ele? Ele tá ali Ele vai querer me atrair pra torre Se ele me puxar eu consigo matar ele Isso Nossa véi Que que esse cara fez? A gente jogou enderpearl? Sério isso mano? Vem cá seu baitola Eu tô pegando fogo mano Agora que eu fui ver E essa minha textura Não dá pra ver o fogo Nossa véi Nossa véi O cara puxou ele na última hora Vendo ele Pulou Pulou E eu vou tentar cercar ele Nossa véi Como é que esse cara passa por dentro de mim mano Eu não consigo pegar ele Ele pôs fogo Que moleque easy velho Moleque socorre mano O cara não quer descer velho Eu tô desfumando que eu tô requerendo dele Tá ali pra tomar fogo? Eu tô acendendo esse inteiro Deixa eu fazer aqui Me trocar Alguma coisa do tipo Que tá foda Aí peguei o esquerdo dele Nossa Botei fogo em mim mesmo Ele vai querer dar o drible Morreu Agora sim mano Agora sim O mage morreu É eu e ele O cara tá tentando fugir Tá desesperado É mano Agora não tem seu amiguinho Pra ficar te puxando não Não corre Desiste mano Morra Se entrega O cara tá desesperado Vai tentar virar e me jogar na lava Eu não vou cair nessa Vem mano Deixa eu craftar um pouco aqui Agora você vai pra lava mano, agora você vai pra lava Agora você vai, agora você vai O cara não desiste, não luta, só corre mano Não toma KB também Dropo a espada, peguei a espada dele O cara muito chato mano, muito chato mesmo Ele pegou uma espada Que cara chato Meu Deus O cara muito chato O cara muito chato O cara muito chato O cara muito chato O cara muito chato